Meu nome é Fabiana Pim, eu sou advogada da Silvia Castro Melo Franco, Sociedade de Advogados e hoje vim esclarecer um pouquinho pra vocês sobre a ação do texto de férias. Eu atuo na Silvia Castro, tenho especialização na área de direito tributário e fui responsável junto com toda a minha equipe por ajuizar as ações do texto constitucional de férias em meados do ano de 2010. O que acontece durante todo esse período? Muitas são as dúvidas de todos os policiais civis sobre a situação do texto de férias em si, sobre o fato de quando eu vou receber, quanto eu vou receber, por que o meu colega ao lado recebeu e eu ainda não recebi e é por esse motivo que hoje nós estamos aqui pra prestar os esclarecimentos pra vocês. Quando nós ajuizamos a ação, havia uma dúvida muito grande sobre quem seria competente pra essa ação, quem seria o polo passivo adequado, visto que são policiais civis do Distrito Federal remunerados pelo fundo constitucional pertencente à União. Nessa época nós decidimos então, vamos colocar tanto a União quanto o Distrito Federal no polo passivo da ação e nós ajuizamos todas as ações na Justiça Federal. O que aconteceu depois disso? Depois de todo esse ajuizamento dessas ações, vários foram os rumos que as ações tomaram. Algumas delas foram destinadas pro Juizado Especial Federal em razão do valor da causa. Outras delas excluiu-se a União do polo passivo, manteve-se lá na Justiça Federal. Outras entenderam que só era legítimo o Distrito Federal, excluindo a União, remetendo os processos para a Justiça comum do Distrito Federal. Então, veja, um mesmo número de ações, 350 ações, tem a mesma tese, a mesma situação, os mesmos direitos ali postos, mas cada uma delas tomou um rumo diferente. Sendo que hoje nós temos ações na Justiça comum federal, no Juizado Especial Federal, nós temos ações na Justiça comum do Distrito Federal, nas varas de fazenda, e nós temos ações no Juizado Especial de Fazenda Pública. Essas que foram para o TJDF, essas ações necessariamente já têm a exclusão da União do Polo. Outras estão com a União e com o DF e permaneceram lá na Justiça Federal. Fabiana, mas por que é que eu ainda não recebi e o meu amigo recebeu? Número um, muitas dessas ações que estão em curso perante a Justiça Federal têm uma característica que já é imputada a elas naturalmente, amorosidade. A Justiça Federal, ela é, às vezes, quatro a cinco vezes mais lenta do que a Justiça comum do Distrito Federal. Então, por isso, as ações que tramitam ali, elas não têm tanta celeridade quanto as ações que nós estamos acostumados, que é dentro do Tribunal de Justiça do Distrito Federal. O segundo problema que nós encontramos foram algumas limitações do polo passivo da ação. Ou seja, Fabiana, o que é isso? Eu entrei com dez autores, todos eram do mesmo ano, todos entraram na polícia dentro do mesmo período, tinham praticamente a mesma remuneração, e nós, então, identificamos, para que não ficassem tantas ações, nós colocamos de dez em dez. Algumas dessas ações no Juizado Especial Federal foram limitadas a só cinco pessoas. Então, essas outras cinco, nós tivemos que entrar com uma nova ação, justificando, então, a prescrição, que tinha que ser considerado do primeiro ajuizamento e não do segundo. Então, essas pessoas também têm uma maior morosidade do que as outras. E os processos que foram remetidos para o Tribunal de Justiça, esses, sim, têm andado com muito mais celeridade, especialmente aqueles que estão no Juizado Especial de Fazenda Pública do Distrito Federal. São as pessoas que têm recebido por RPV. Puxa vida, quanta insegurança! É isso que nós vivemos todos os dias. E nós queremos esclarecer que o nosso escritório, ele tem trabalhado com afinco para resolver todas essas demandas e fazer com que todos vocês recebam. Vocês precisam receber, nós precisamos receber, nós estamos falando de 11 anos de ação sendo tramitada ali. Quando eu fiz a reunião com todo o corpo do Simpol, da diretoria do Simpol, nós estávamos ali com mais ou menos umas 10 pessoas e, por curiosidade, nós começamos a olhar os andamentos dos processos na internet. E o que eu quero esclarecer para vocês? Daquelas pessoas que estavam ali, cada um dos processos tinha tomado um rumo diferente. Ninguém ali ainda tinha recebido. Alguns já estavam na iminência, mas outros ainda estavam em fase de sentença. Os processos que estão tramitando junto à União Federal, lá na Justiça Federal, esses processos ainda vão demorar um pouco mais, se estiverem na Justiça Comum Federal. Então, hoje, o nosso esclarecimento é para que vocês, por favor, mantenham seus cadastros atualizados junto ao sindicato. Porque quando chega o momento de vocês receberem, nós vamos buscar vocês para pegar dados bancários, para pegar outras informações, até mesmo para dizer, olha, venha buscar o seu avará para que você possa levantar na Justiça. E um dos problemas que nós também temos encontrado é justamente localizar todas essas pessoas. Por exemplo, as ações que estão em curso no Juizado Especial e atualmente na situação de pandemia que nós estamos vivendo, os juízes não têm mais expedidor varaz para levantar o dinheiro. Muitos deles têm mandado um ofício para o BRB para que ele transfira os valores para a nossa conta ou para a conta de vocês. Enfim, em regra, nós temos buscado cada um dos policiais pedindo essas informações financeiras para que a gente possa, então, proceder com uma petição informando todos os dados bancários de todos os 10 autores para que o juiz espeça o ofício. Tem juízes que expedem o ofício conforme a gente vai conseguindo contato. Então, são 10 autores. Conseguimos contato com 4. Nós já mandamos uma petição com 4 e o juiz já expede o ofício para esses 4. Então, eles recebem. Outros magistrados, não. Dizem somente quando você me informar as 10 contas é que eu vou proceder o ofício, encaminhar o ofício e proceder a transferência junto à instituição financeira. Então, assim, quando vocês não têm atualização dentro lá do cadastro do Simpol, permanente, e nós temos uma dificuldade para encontrá-los, especialmente os aposentados, essas pessoas são muito difíceis de localizar. E acaba que elas travam alguns autores receberem em detrimento dos demais. E nós não queremos que esses valores sejam creditados na nossa conta porque eu só estou tirando da justiça e creditando na conta do escritório e trazendo para nós uma responsabilidade que não é adequada. Até para uma questão de lisura, transparência, nós preferimos sempre que esses valores sejam creditados diretamente na conta de vocês. Certo? Então, assim, nós pedimos muita compreensão. Nosso escritório, nossa secretária sempre esteve à disposição e a nossa equipe tributária está à disposição. Nosso coordenador hoje da equipe tributária é o doutor Hermon e nós temos, além dele, o doutor Fabrício, a doutora Natasha, a doutora Paula e todos eles vão estar sempre à disposição para dirimir quaisquer dúvidas. Mas nós pedimos que haja uma compreensão de que quando alguém ali receber, que haja uma compreensão de que ele faz parte de um grupo de 10 dentro de um universo de 3.500 outros e que deve-se haver uma razoabilidade. Depois desse vídeo, nós vamos disponibilizar para vocês uma listagem completa com o nome de todos os policiais que nos procuraram em 2010 e que estão abarcados ali com ações judiciais juntamente com o seu número do processo. E nós vamos ensinar vocês a fazer a pesquisa nos sites. Então, vai ter ali uma listagem, o seu nome, o número do seu processo e onde ele está, se é no Tribunal de Justiça ou na Justiça Federal. Ali você vai aprender a pesquisar o seu processo. Às vezes você já vai falar, Ah, então eu nem preciso ligar para o escritório, porque eu já sei. Se surgir uma informação sobre o andamento, nós estamos à disposição também para tirar essas dúvidas. Nós queremos deixar bem claro que juntamente com toda a direção do sindicato e o escritório, a Silvia Castro Melo Franco, Sociedade de Advogados, não tem poupado esforços para resolver todas essas demandas judiciais. São 360 processos que têm tramitado por mais de 10 anos no nosso escritório. E nós ainda estamos com muitos deles, vamos imaginar aí por volta de 70%, que estão um pouco distante do recebimento. Então, nós pedimos muita razoabilidade, muita paciência. Infelizmente, vivemos num país altamente burocrático, em que as coisas começaram a andar um pouquinho mais rápido agora na época de pandemia. Mas que também há necessidade de um trabalho conjunto de escritório, advocacia, junto com o policial civil, mantendo o seu cadastro atualizado, com o maior número de informações, e-mail, celular, telefone para contato, caso a gente não consiga falar contigo, para que a gente, no momento em que for para receber, a gente não fique com esse processo entravado, esperando apenas um dado bancário de um policial, para que todos os outros possam vir receber os seus valores. Reiteramos, estamos à disposição, esperamos que todos vocês saiam bem satisfeitos com todo esse valor, e que tudo seja resolvido. Esperamos que todos vocês estejam bem e com saúde. Obrigada. Legenda Adriana Zanotto